Mas o meu processo de transição foi muito interessante, assim, porque eu sou muito grata à minha mãe. Porque a minha mãe que me ajudou a aceitar a minha transexualidade. Sério? A sua família, então, ela, desde o primeiro minuto, te aceitou da forma que você se via? Sim, foi assim. A minha mãe é evangélica. Nossa, difícil. A minha mãe é evangélica, e ela tem uma, hoje, assim, minha mãe tem uma cabeça maravilhosa. Mas ela sentia uma coisa diferente. Ela sempre falou isso pra mim. Certo. E quando eu era pequenininha, ela falou isso pro meu pai. Ela falou assim, olha, nosso filho tem alguma coisa diferente. Mas se você não aceitar, eu vou ser o escudo dele o resto da vida. E aí, ela vem com esse discurso, depois de um tempo, ela vem falar comigo sobre isso. Em quantos anos, assim, ela... Ah, isso, ela fala que os cinco anos ela já tinha percebido, já. Nossa, eu tava percebendo. E sendo que ela não aceitava, né? E você se via diferente com os cinco anos? Sim, muito. Você já se via diferente também? Nossa, dez anos de idade eu não conseguia mais. Eu não conseguia me ver brincando com bola, não conseguia me ver brincando com nada de menino. Imagina, eu sentia atrações pros meninos. Eu não tinha isso. Eu não sabia, sabe, o que que era aquilo. Porque a gente sabe, a criança, ela é inocente. Ela não sabe o que passa na cabeça dela. Sim, sim, por isso mesmo. E na nossa época também não era tão aberto como é agora. Não tinha referência nenhuma pra você saber o que era. Não, não tinha. E aí, o que que a gente faz? O que que ela faz? Eu vou crescendo, vou crescendo, vou criando uma identidade, né? Eu vou gostando de algumas coisas diferentes do meu irmão. Caramba. Que eu tenho irmão. Ah, tinha já um padrão ali que seguia... E aí, ela começa a perceber aquilo. Sendo que eu venho pra cá, pra São Paulo. Quando eu tô morando aqui, ela vem aqui me visitar. Mas com quantos anos você vem pra cá? 18 anos. Ah, já era mais adulto. 18 anos, eu completei 19 aqui quando eu cheguei. E aí, quando eu tô aqui, ela vem me visitar. E eu sempre quando eu tava de drag, isso foi uma percepção dela. Sempre quando eu tava de drag, montada, linda, toda maravilhosa. O que acontecia? Ela, eu queria tirar foto com ela. Ela queria fazer foto comigo, eu aceitava. E quando eu tirava tudo aquilo, eu não queria. Então, assim, ela foi a primeira a perceber que eu não me enxergava naquela pessoa que ela tava vendo ali. Que era o filho dela que ela sempre almejou. Criou, né? Sempre ladrou, sempre... Enfim. Que legal. E aí, ela percebe isso, vai embora, não fala nada. Depois de um tempo, eu lembro que eu tava muito mal. Porque eu entrei numa fase bem depressiva. Bem depressiva mesmo de sair, me divertir, voltar pra casa e recolher. Sabe? Assim, fica muito mal. Alguma coisa que tava errado. Tava tudo errado em mim. Porque, primeiro, eu não me aceitava como uma mulher trans. Eu achava que aquilo seria errado. Eu achava que aquilo ia decepcionar a minha família. Eu achava que tudo aquilo que tava acontecendo comigo ia ser tudo errado. Ah, então, essa aceitação, ela não vinha por uma questão familiar e social muito forte? Então, pra tentar proteger a minha família. Ah, era você reprimir um desejo. Não era só porque você achava que, tipo, vou ofender minha família de algum jeito. E tem uma coisa que eu nunca falei pra minha mãe. Mas quando eu lembro, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, a minha mãe parou no aeroporto e falou, Filha, faça tudo, menos colocar peito. E aí, ela falou isso. Eu tomei um susto aquilo. Me deu uma travada e eu guardei isso pro resto da vida. E depois, e aí você não consegue, né? Sua cabeça muda, é uma coisa louca. Eu sempre fui muito família, canceriana, aquela coisa toda. Então, eu fazia de tudo pra não magoar, entendeu? Eu fazia alguma coisa e eu achando que fazendo essa transição, eu ia estar magoando a minha família. Aí, ela me liga. Eu lembro que eu também tava muito mal em casa. Dormi assim, acordei com ela me dizendo assim, Filha, é o seguinte. Eu assisti um documentário sobre crianças transgêneros. E aí, eu queria te pedir perdão por tudo que você passou na sua vida. E eu falei assim, como assim? Ela falou assim, porque eu sempre te tratei como um gay. Você nunca foi gay. Você sempre foi uma transexual. Você tem vontade de fazer a transição? Gente! Tenho. Que maturidade da sua mãe. Muito legal, ainda vai sendo evangélica. Muita. Aí, ela falou assim, mas você tem que pensar no seu pai, na sua mãe, na sua família, nas pessoas. Eu falei assim, olha, mãezinha, eu não tenho que pensar mais em ninguém. É que se eu pensar, eu não faço, né? Eu não tenho que pensar mais em ninguém. Eu tenho que pensar em mim, na minha felicidade. Ela falou, era isso que eu queria ouvir de você. Então, agora você tá pronta pra fazer tudo que você quiser. Que maravilhosa! Eu não queria ouvir diferente isso de você. Então, eu quero te acompanhar em tudo. Se você vai colocar suas próteses, eu quero estar. Pra você tomar seus hormônios, eu quero te acompanhar. Eu quero te acompanhar. Eu quero que você entenda que você tem uma mãe que ela vai te proteger o resto da sua vida. Eu vou ser um escudo pra você. Então, quando a minha mãe fala isso pra mim, é um momento muito importante. E eu não esqueço desse dia, quando ela fala pra mim, eu vou ser sempre um escudo pra você. Muito legal, lindo. Então, quando a minha mãe fala isso pra mim, eu me sinto de verdade, assim, quando a gente... A gente pensa nas outras mulheres trans, que não tiveram a mesma família. O apoio, né? A mesma família que eu tenho, o apoio que eu tive da minha família. Do dia que a minha avó chegou pra mim e falou assim pra mim, hoje você deixa de ser o meu neto e se torna minha neta. Nossa, que família evoluída. A minha relação com meu pai hoje é muito melhor do que antes. Porque meu pai entendeu o que é que eu sou de verdade.